Vou provar meu rosto de novo, não sei porquê, mas é bem melhor, galera, mesmo se vocês estiverem com saudade. Se vocês comentam aí se vocês querem que apareça meu rosto de novo, mas não aguou muito, tá? Só falar, eu não falo assim, se vocês não quiserem. Assim tá melhor, eu falo assim. Falo assim. Que tá melhor assim, pra ficar o canal fica da hora, entendeu? Fala isso, por favor, não magoa, tipo, não fala assim, seu rosto é feio. Ou fala assim, ó, você é melhor que tá, tá melhor pra não ver seu rosto, não fala isso, mano. Senão eu vou magoar, entendeu? Eu não quero, entendeu? Senão, só por favor. Então vamos começar no escuro, garela. 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 Oh, nossa, garela. Vamos voar, vamos voar. Vamos voar. Vamos voar. Não sei se vocês estão vendo. E vamos voar. Voar, voar. Subir, subir. Vamos deixar aqui, né? Que melhor. Nossa, mano, aqui tem... Mano, aqui tem uma tomada. Que porcaria, mano. Que porcaria, gente. Mas vamos lá, então, né? A gente vai trocar, né? Chega. Rodrigo, se você vai dormir, eu não sei. Galera, eu sou morro igual a Bibi e o Gag, tá? Meu, pra mim é tranquilo. É, e também que a mamãe foi, né? É, Lu? Você não tem esses problemas, né? Não. Ó, o Rodrigo tava esperando você. Fala aí, pessoal. Olha, pessoal. Você tirou o carro lá, você fechou o portão? Curtem a página do João, é sensacional. É um vídeo melhor do que o outro. O garoto é muito esperto, hein? Qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Peguei. Amor, amor. Linda! E bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dá um like. Se inscreva no canal, quem não é inscrito. E falou, anjinho!